E nesta terça-feira, o estado de Rondônia aderiu ao Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, criado para incentivar a troca de informações e auxiliar na formação de uma rede nacional e regional de prevenção e combate a esse tipo de crime. Rondônia é o sexto estado do país a aderir ao sistema. Hoje também foi instalado o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que vai acompanhar todos os processos.